Você ainda não consegue fazer os Naked Cakes perfeitos? Então o vídeo de hoje é especialmente pra você e eu vou te apresentar 4 principais pontos que você precisa ter em atenção pra ter um Naked Cake perfeito. Já que você tá aqui no canal, vamos começar uma amizade sincera. Aproveita, se inscreve, compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que você não é a única que não está fazendo Naked Cakes perfeitos. Ativa o sininho, porque é dessa forma que sempre que eu colocar uma novidade aqui, você vai ser informada. E se você chegou aqui e ainda não me conhece, eu sou Pri Pereira, eu sou Cake Designer, sou especialista em trabalhos com pasta americana, mas amo fazer Naked Cakes e Cupcakes. E também sou criadora, idealizadora de vários cursos online que ajudam mulheres que querem empreender com confeitaria, muitas das próprias casas na sua cozinha. Pra você se situar, deixa eu falar um pouquinho sobre o que é, o que são os Naked Cakes. Os Naked Cakes são bolos pelados, onde a massa e o recheio ficam aparentes. Mas hoje já temos variações como semi-Naked Cake ou bolos espatulados, que na verdade é um bolo que tem a cobertura, mas é uma cobertura bem fininha. Essa cobertura chega até a ser transparente, mostrando o recheio e a massa também. Então, em resumo, o Naked Cake é o sem-vergonha, ele já parece peladão assim pra você. E o semi-Naked Cake é aquele sexy sem ser vulgar, sabe? Mostra, mas não mostra, e você fica querendo ver mais um pouquinho. Então, essa é a diferença entre esses dois tipos de bolos, que tem o mesmo princípio, e você vai precisar ter os mesmos cuidados pra ter um resultado bacana neles. Esse estilo de bolo, ele surgiu em 2017, idealizado por uma confeiteira chamada Christina Toss, de Nova York. E simplesmente via beleza nesses dois itens, massa e recheio aparente. E acreditou que um bolo pelado poderia, sim, fazer parte do momento especial de alguém. O que eu quero te dizer é que ele ganhou atenção em 2017, mas não significa que antes desse período não existisse bolos dessa forma. Mas era muito difícil ver um bolo pelado em um casamento, em um aniversário, em um momento de celebração da vida de alguém. E hoje a gente consegue ver facilmente os Naked Cakes ou bolos espatulados em festas de celebridades, em casamentos, aniversários, em ocasiões especiais. E diferente do que muita gente pensa, o Naked Cakes não é mais fácil do que um bolo que tenha cobertura. Seja lá a cobertura da sua preferência, ou pasta americana, ou ganache, ou creme. Por ele ser pelado, não significa que ele seja mais fácil. Na verdade, ele requer até mais técnicas e atenção pra você conseguir o resultado do Naked Cakes perfeito, tão sonhado. E como é que eu sei disso? Porque quando eu comecei a fazer bolos, eu olhava pra um bolo decorado com pasta americana e fazia nossa, isso aqui deve ser muito difícil. E eu olhava pra um bolo pelado, um Naked Cakes, que tava começando o auge e pensava, isso aqui deve ser fácil. Esse aqui eu consigo fazer fácil. E na verdade eu quebrei muito a cara, porque ele não é bem assim. Ele precisa de técnicas adequadas pra você conseguir um acabamento perfeito. E é exatamente por isso que hoje eu vou te dar os quatro principais pontos de atenção que você precisa ter quando você for fazer o seu Naked Cakes pra que ele fique perfeito. E eu também resolvi fazer esse vídeo porque eu recebo muita mensagem do Pri, eu tentei fazer um Naked Cakes mais... Pri, eu tentei fazer um Naked Cakes porém... Então, esse mais, esse porém, você completa aí com coisa que deu errado, tá? Então é por isso que hoje eu resolvi trazer esses quatro principais pontos de atenção pra que você consiga ter um Naked Cakes perfeito. E a ideia é que depois desse vídeo você simplesmente consiga colocar reparo em todos os Naked Cakes que você vê pela frente e analise, seja crítica pra que o seu trabalho evolua. O primeiro ponto é com a massa. Às vezes, a gente pensa que pode usar qualquer massa de bolo fofinho, de bolo molhadinho, de bolo gostoso pra fazer um Naked Cakes. Só que não. Como a massa ela vai ficar aparente, precisamos ter uma massa ideal com a textura adequada pra formar, pra estruturar esse bolo. E aqui no canal já tem uma massa que você consegue usar pra seus Naked Cakes. Então, eu vou deixar aqui no vídeo em algum lugar, mas na descrição aqui do vídeo com certeza o link desse outro vídeo que é da massa receita passo a passo pra você já começar com uma massa bacana fazendo seus Naked Cakes. Então, o primeiro ponto é a massa. Não é qualquer tipo de massa que pode ser usado pra esse estilo de bolo. O segundo ponto é sobre a forma de assar a massa. Porque como é uma massa que vai ficar aparente, esse é um ponto que você precisa ter cuidado de forma alguma, em tempo algum, untar a forma com farinha de trigo e manteiga. Que é o que a gente faz geralmente quando fazemos um bolinho caseiro pra nossa casa. A farinha de trigo ela vai criar uma casquinha, uma película seca ali e vai ficar com essa casquinha aparente. E não é esse o resultado que a gente quer. Outro cuidado que você precisa ter é não deixar o seu bolo esfarelar. Então, muitas vezes quando a gente vai desenformar essa massa a gente passa aquela velha faquinha ao redor e isso faz com que solte migalhas e o seu naked cake fica todo migalhudo lá, todo cheio de farelinhos. Isso dá um acabamento muito feio. Então, ter cuidado com a forma de assar, com a forma de desenformar essa massa, mesmo que ela seja ideal, é super importante pra um resultado bacana. O terceiro ponto é o recheio. Quem está acostumado a trabalhar com bolos que tenham alguma cobertura e gosta de um recheio mais mole, mais cremoso, até mesmo uma geleia, com naked cake pode dar com esburros na água porque não vai funcionar muito bem. E também, se você pensa que pra um naked cake é um recheio muito duro, também não vai funcionar muito bem porque a pessoa na hora de cortar vai precisar de uma serra elétrica, então vai ser muito legal. O recheio precisa ter um ponto ideal pra não ficar escapando do bolo, mas também precisa de cremosidade. Então, você precisa encontrar um contraponto no seu recheio pra que ele não fique com a aparência de que está estourando, que o peso, que o recheio não está aguentando o peso das outras camadas e vai ceder e está ali escapando, vazando. E também não pode ser um recheio muito duro que deixe a pessoa que vai cortar o bolo em uma situação delicada. Então, o ponto do recheio é muito importante. E o quarto ponto, que também é super importante, como eu falei que ia dar quatro dicas, quatro pontos importantes, o quarto ponto é a montagem do bolo. Muitas vezes eu vejo as pessoas montando o bolo de cima. O bolo está aqui embaixo e eu estou aqui em cima fazendo a montagem olhando de cima. Só que o risco que eu corro dessa massa ir um pouquinho pra direita, um pouquinho pra esquerda, um pouco pra trás ou pra frente é muito grande. Eu preciso fazer essa montagem do bolo na posição de que o bolo esteja na minha frente, na altura dos meus olhos. E dessa forma eu consegui posicionar tanto o recheio como as camadas de massa da forma mais adequada, tendo um resultado mais retilíneo, mais estruturado. Passei aqui pra você quatro pontos de atenção que eu considero super importantes pra que você tenha um acabamento bacana no seu naked cake. Então, a partir de agora eu quero que você seja analíticamente que você coloque reparo no seu trabalho e no trabalho dos outros que você vai ver por aí e veja, ah, esse bolo ficou tortinho, poxa, eu poderia ter montado ele na altura dos olhos pra conseguir um resultado melhor. Ah, o recheio escapou, então esse recheio aqui não tá no ponto bacana, eu preciso adequar isso aqui, minha massa ficou migalhenta, será que eu passei a faca na hora que fui desenformar? E fazer essas análises, entender que o seu trabalho precisa de alguns pontos de melhoria, prestar atenção nessa aparência pra que você tenha o resultado desejado. E se você quer aprofundar mais nesse estilo de bolo que é uma super tendência e que transita em várias ocasiões, altamente rentável pros nossos negócios de bolos, né, muito importante ter um produto como esse no nosso portfólio, eu desenvolvi, criei um curso específico pra Naked Cakes. Eu já tenho o Viver de Cakes que é só pasta americana e essa era uma demanda que vinha crescendo, muitas pessoas me pedindo, Pri, como é que eu faço o Naked Cake perfeito? Pri, como foi que você conseguiu esse acabamento? Então pra atender essas pessoas que desejam ter o acabamento perfeito no Naked Cake, eu criei o curso Os Segredos dos Naked Cakes que é justamente isso. Eu vou te mostrar a técnica, o passo a passo, as dicas, os pulos do gato, o que do porquê pra que você consiga ter esse resultado tão sonhado, do tão temido Naked Cake. E se você quer saber mais informações sobre o curso, também vou deixar o link aqui embaixo pra você. Clica no link, ele vai te direcionar pra página exclusiva do curso e lá você vai ter mais informações. Qualquer dúvida também pode colocar aí nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? Aproveita e deixa aqui nos comentários também o que você achou do vídeo, se você consegue já ter um Naked Cake perfeito ou se sua massa já ficou com migalhinhas ou se seu recheio escapou ou se rachou. Enfim, qual o problema que você teve com os Naked Cakes? Aproveita, curte esse vídeo, coloca aí um belezinha para mim, compartilha com alguém também que precisa ter um acabamento perfeito, se inscreve no canal e ativa o sininho porque é dessa forma que sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal você vai ficar sabendo e a gente faz aquela amizade sincera eu leio todos os comentários respondo os comentários bota o coraçãozinho até a próxima no Cheiro da Pri